Oi gente, eu sou Juliana Paz, eu sou atriz e vou fazer uma maquiagem assim pro dia a dia, uma maquiagem básica, mas pra mim nada é básico porque eu adoro maquiagem. Eu tô louca pra começar logo porque como vocês podem ver eu estou acabada do carnaval ainda, então tô louca pra passar logo uma base, um corretivo. A pele tá boa, mas eu tô com umas manchinhas aqui e uma olheira no pé, então vamos começar logo. Como hoje tá um dia muito, muito quente, eu vou usar uma base em bastão, que eu gosto muito. Eu gosto de ficar sempre com um tom um pouquinho mais moreninho, então eu sempre escolho um tomzinho um pouquinho mais tostadinho que o da minha pele. Mas eu acho que o segredo da base em bastão, pra quem gosta, é espalhar bastante assim. Eu comecei trabalhando como modelo. Eu devia ter uns dez anos quando eu fiz o meu primeiro comercial. Eu fiz um comercial de Coca-Cola, foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro cachê. Só que, claro, nessa época a gente não... eu não precisava de maquiagem. Eu sempre tive esse sorriso que chamava muita atenção, mas depois, conforme o tempo foi passando, eu comecei a curtir muito maquiagem. Eu comecei a gostar, comecei a aprender, principalmente com os profissionais, no backstage. Comecei a fazer campanhas importantes. Agora, uma parte muito importante no dia de hoje, concealer. Corrigi essas olheiras. A minha pele é uma pele meio oliva e nem sempre eu encontro o tom perfeito. Em volta dos olhos, a gente tem vários tons. Então, a gente tem um tom aqui, a gente tem outro por aqui. Gente, não reparem as minhas unhas, nem as minhas wild sobrancelhas, porque as minhas sobrancelhas, eu tô fazendo uma personagem que é muito selvagem. Então, a minha personagem não tem unhas feitas e nem tem sobrancelha muito feita. Então, é assim que ultimamente tenho vivido. Então, eu faço uma misturinha entre um e outro. pego bem pouquinho. Eu acho que o importante é a gente aplicar de pouquinho. Não adianta pegar um montão e já sair jogando. Eu gosto de deixar essa parte do... bem aqui do cantinho do olho com a cor natural. Eu acho que isso imprime uma certa naturalidade pro... pra maquiagem. Essa parte requer muita concentração, velho. Às vezes, as minhas amigas todas vêm se maquiar aqui em casa e aí me pedem dicas e tal. E eu falo, meninas, eu falo com vocês tudo o que vocês quiserem, mas na hora do corretivo... Bom, uma vez depositado, eu gosto de pegar a nossa amada esponjinha. E aí, essa esponjinha ajuda a gente a empurrar a maquiagem pra dentro dos poros. E aí fica todo mundo feliz e contente. Bom, acho que já melhorou um pouquinho a olheira do carnaval, hein? First things first. Vamos começar pela sobrancelha. A minha sobrancelha tá muito selvagem, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu mantenho ela selvagem assim, mas eu tento pelo menos dar um shape. E aí eu escolhi esse... esse... esse lápis de sobrancelha que tem uma cor muito parecida com a cor da minha sobrancelha. É um pouco acinzentado e eu gosto disso. Então, eu venho aqui nessa falinha que eu tenho aqui. Ai, sabe qual que é um truque bom quando você tem muito pelo na sobrancelha? Vai lá na gaveta do seu namorado e pega a cera wax de cabelo dele. Aí pega essa... Essa escorinha aqui, ó, passa na... no wax e vem aqui e penteia assim, ó. Quando você tiver uma noite, uma noitada, que você tem que deixar a sobrancelha todinha no lugar. Eu gosto de deixar uns pelinhos assim, ó. Elissadinhos assim. Eu acho bonitinho também. Não tem problema, não. Ó... aqui. Agora a parte que eu mais gosto. Os olhos. Eu tenho um truque que eu gosto de ensinar. Antes de pintar os olhos, eu gosto de botar um pouquinho de pó. Porque caso a sombra caia, ela não cai em cima do corretivo. Ela cai em cima de um pouquinho de pó que você botar aqui e fica mais fácil de limpar. Então eu pego um pouquinho de pó translúcido. Eu gosto muito desse da Laura Mercier. Tiro o excesso. Dá um calor nesse Rio de Janeiro. Todos os personagens que eu faço, eu acabo me maquiando. Eu adoro tanto. Pra mim é como se fosse um... É como se fosse uma maneira de eu entrar no personagem. Eu escolhi essa cor aqui pra fazer a base, tá? Sempre tirando o excesso. Eu começo sempre por esse cantinho. Eu gosto de pegar o tom que é um pouquinho mais escuro só pra fazer um cantinho aqui. Eu gosto de fazer uma coisa que nem todo mundo faz porque nem todo mundo tem um olho gigante. Nem o meu. Mas eu preciso fazer isso. Eu gosto de pegar a paleta de contorno. Tô usando a mais escurinha aqui da paleta com um pouquinho dessa aqui. Let's contour. Bota um pouquinho do contorno aqui também bem pegadinho com a raiz do cabelo. Pra não ficar também só aquele contorno parecendo duas coisas aqui. Eu tô aqui pensando se eu coloco o cílio pra existir ou não. Mas, colocando cílio ou não colocando cílio, eu acho importante curvar. Sempre. Máscara. Vou usar essa da Cílio que eu gosto. Outra coisa que às vezes eu faço também é pegar o algodão, cotonete aliás, pra tirar um pouquinho de excesso ou esfumaçar um cantinho ou outro. Eu gosto de iluminar o nariz com a pontinha do dedo. Eu acho que fica mais natural. Eu gosto desse iluminador que já tem um tom de pele, então não fica muito branco. Às vezes os iluminadores, pro meu tom de pele, eu sou bem morena, ficam muito... Too little... Too shimmer. Algo que eu recomendo sempre, sempre, sempre. Algumas meninas gostam de passar direto o batom. Mas não deixem de fazer o contorno. O lábio fica tão bonito quando a gente contorna. Eu dou muito valor pro contorno de lábio. Muda tudo! Então vamos colar cílio? Música 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 Então, o meu truque pra colar cílio é pegar ele pelo meio. Música 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 Vamos limpar bem o pincel de pó e dar mais um mix. Música 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 Eu falei pra vocês que era básico? Música Falei que era básico, né gente? Eu não consigo ficar muito básica. Música É isso. Tô pronta pra ir ali buscar as crianças na escola. Que tal? Música 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 Tchau.